Tem almoço marcado para daqui a três anos, na turma de gelas de nosso livro, com a turma. O pessoal oferece um almoço para dizer, vai cantar em dez casas. A primeira fala que vai dar o almoço, então é o que vem. A outra fala que quer dar o almoço, é o do ano, e assim vai. E fala em almoço, vocês vão almoçar hoje na casa do Paulo e da dona Fátima. Isso, estão esperando vocês para que a turma... Vamos cantar então? Vamos lá. Prontinho aí? Prontinho aí, já aproveitando que eu quero me dar, né? Eu já quis, que são duas vezes a atenção do pessoal que nos recebe. E eu quero agradecer mais uma vez a atenção do pessoal da Coens, por não prestar uma vez em casa. Isso aí, jovem. As colunhas funcionam através das caixas que o pessoal tem com a gente. O senhor, o senhor, o salão já está com a agenda que eu vou ver lá atrás, está chegando, gente, é todo ano a gestora, agradecendo o pessoal. A dama de colegas aqui não tem palavra não, mas Deus abençoe. Só para o Tauco, eu vou falar um monte de curto bom, João. Bom, vamos começar por aqui. Primeiro, eu quero falar do seu, que a gente vai organizar. Você conduzir essas formigas para ver, você conduz. E o seu, eu acho que você não é muito bom, não, João. Mas eu costumou com você, e claro que nós achamos que o seu bom demais, eu. Aqui só tem gordura, né? Só que eu fico pensando assim, João, talvez. A dona Geraldinha é uma casadíssima. É, rapaz. Ela se faz, que ela é estrada, casar com uma artista, né? Ela vai com 45 anos. Mas seja um casal, pessoal, a Deus. Valeu para o nosso colega do Sacrão, o Eusébio, a Dona Maria Mariana, que é bom, e a promessa, segurar a badeira do Eusébio, a gente está torcendo pela recuperação do Senhor. E que se afuseja o resto, cada dia só que esteja mais um pouco, né? Mas também só vai mostrar aí, ó, o caminhão, se Deus quiser. E agora eu vou esquecer, João, vocês, o que vocês vão recalhar, não, porque não, só não te curtir, né? Ali o João Pedro, o Zé Bacabal, o Bacazzar Juquinha, o Felipe Raquel, que é essa ali, é o Zébio, né? É, é isso. O nosso, acabou de afirmar Juquinha, o Felipe Sessatã, o vereador Zé Bacazzar, o Pedro Saldoso ali, é isso. E, então, vira ali, para o Escolião, né, o Valdir, o seu colega ali, vai mais para trás ali um pouquinho, a Dona Maria, o Zé Bacazzar, a Tiago, a Silvana, a Banda, a Dona Maria, o colega deles ali. Lá perto, aqui, meu colega Tião Bacazzar, o Tião Titeiro, o Salfoneiro que está ali perto ali, o rapaz lá no almoço, o Paulo, o colega do Paulo ali, vocês vão perdoar ali, parece que ouviu o Tião Titeiro, ali, cadê o Tião Titeiro? Alô, Tião Titeiro, ah, obrigado. E toda a família aí do pessoal aí da Lagoa Fórmula Estreira, os coelhos aí, que nós costumamos dizer, né? E, então, tem ali o Toninho, o Lucas, o Mozart, da Casa do Criador, valeu, Mozart, o Mozart também ajuda lá demais, tá sendo nosso tesoureiro, ultimamente. O Joaquim do Sul, Zé Luca, é o qual vaso? É o vaso, o Joaquim, tá lá na linha, né? O Jéssica Spazen, o rapaz lá no Batá a Boca ali, o Zílio Graciano, o Batazzar, o Batazzar, o Batazzar que eu te vi, né? Alô, Batazzar! E todo esse pessoal aí de trás aí, eu vou falar, vou, vou, pra tá aqui, meu, Duarte falou assim, prometeu e veio, pode dizer, veio nos preços de gado, auxílio, beleza? O companhezinho, colega aí, o colega do companhezinho, esqueço, sou Joaquim, Joaquim ganhou, beleza, valeu? O irmão do Sul Nicola, o Sul Jerôme, as colegas dele ali, os lá de trás, conheçam, viu? Obrigado pela presença, tô vendo o bairro, o bairro do Vila, a Dona Maria, e o nosso bairro, Adriano, Matabu, Adriano, Adriano e toda a comunidade Matabu, peço a família do Padre Meixó Calês, Padre Meixó, Padre Meixó, Padre Meixó, o pai do Fernando Francisco ali, a parente dela ali, a família do Sul, e a todo o pessoal do Sul que tá presente, tô vendo ali o Edmar, que é a Maria parecida, ó, a Coma Maria, que é a Mãe do Açadina, a Maria, que é o irmão da parecida, a Ana Carmina, que é o solzinho, o Fernando, o Joel, do Paulo, do Paulo e da Arçadina, que é o que me quer dizer, o pessoal do Giorgão, do Gilberto, do Jair, dos Jair, das Jair, por isso, vai ter o filing de investigators, Obrigado por vocês. E aí o senhor é mais importante. É só para a gente que mais alguém está olhando a aula, se desliga a eles, que é uma bicha, 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 que é uma bicha. Tá bom. E como vai? Pode terminar, hein? É o pessoal dele, que vai a gente hospitalizar. Já foi mal, que saiu. É para ir a carro vir, mas é para o senhor. E o senhor vai para o Maul. O senhor vai para o Maul, João Maria, o Adios. Dores pessoal do Maul, que está sempre nos ajudando. E agradecer, João, é uma questão que envolveu o Maul para ajudar a gente, organizar lá, uma barreira do outro lado, sem ser mal agradecido, e graças a Deus, foi muito salida, que participou da gente. Então, olha para exatamente você de casa, você do nosso auditório, a próxima folhinha agora, às 13 horas, viu? É... Queremos aqui, com muito prazer, registrar a presença do senhor Misael, com os jovens do Conselho Particular, da querida cidade de Arapuá. Nosso muito obrigado ao senhor Misael, e a juventude do Conselho Particular, de Arapuá. Nosso muito obrigado, pela visita. Arapuá, é o sozinho do Baú, que é grande a gente, né? Auditório, a folhinha esperança do Baú, gerente Sérgio Gomes, o alfege Geraldo Magiella, capital, Acão e Sérgio Gomes. Primeira volta, Simbal, segunda, Matuto Jucão, terceira, Tõezinho Joaquino, quarta, Bilbao, quinta, Simão Carrinho, sexta, Joaquim, Sanfona, Simão, e Barrinho, da caixa, Guilherme, do porteiro, Gerson Roupi, Cavaquinho, Matheus Gomes, na coina, o vazio. Auditório, vamos receber, para cá, a salva de palmas, Adão e Sérgio Gomes, na folhinha esperança do Baú. Vamos ser a rama. Muito obrigado pela salva, para a gente ter mais uma vez. Obrigado por ter que se gravar a rama, dopa. Ó, isso só. Amém. 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 Amém.